Meu coração é uma máquina de esclarecer As paixões passam, as canções ficam Os poemas respiram nas prisões Pra ler o verso ouvir Escuta meu coração falar Até se calar a pulsação Meu coração é uma máquina de esclarecer O papel da solidão Meu coração é Na era de Gutenberg Meu coração se ergue Meu coração é Que passem as paixões Que passem as paixões Que passem as paixões Meu coração é uma máquina de escrever É só você e papel Pra entrar na minha história Meu coração é uma máquina de escrever Meu coração é uma máquina de escrever Meu coração é uma máquina de escrever É só você e papel Pra entrar na minha história Meu coração é uma máquina de escrever 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 É só você e papel Pra entrar na minha história Que passam as pésões O que é uma késão